Boa tarde! Começamos agora mais um programa preto! No branco! Sim, estamos diretamente de dentro do chafariz. Sim, você que está em casa sempre teve vontade de ver no chafariz um dia quente de verão e colocar os pés dentro, mas ficou com vergonha ou achou que era sujo? Sim, aqui em Milão nós colocamos o pé dentro do chafariz. Veja! É muito divertido, você pode, tipo, nadar com o chafariz. Tchua, tchua! E Bibiana, sim, está colocando os pezinhos nesse... Ai, molhasse-me! Imagina se roubam nossos sandálias aí em correr. É, nós estamos de frente para um castelo, aqui em Milão. Faz muito calor... Hã? Faz muito calor... É, uma e meia da tarde, quase... É... E era isso, então... Né, pessoal? Né? Né? Então, logo mais, nós voltamos com mais um programa preto no branco, diretamente de Milão. Sim! Corta!